Fala, meus lobos! Para quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cadete do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bem importante. O que fazer nessa reta final para a EPICAR? Como estudar nesses dois meses que faltam até o concurso da Escola Preparatória de Cadete do Ar? Bom, antes de mais nada, deixa o like e isso ajuda demais o canal. Se inscreva e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Bom, a prova da EPICAR vai ser no dia 4 de agosto, se ela não for adiada novamente, igual aconteceu com a prova da AFA, né? A prova da EPICAR vai ser no dia 4 de agosto, a prova da AFA no dia 25 de agosto. Mas, se houver, é claro, outro adiamento, eu vou postar aqui para vocês, beleza? Então, é por isso que eu recomendo que vocês se inscrevam e ativem o sininho. Bom, faltam aí aproximadamente dois meses para a prova da EPICAR e eu vou dar algumas dicas aqui do que vocês devem fazer para manter os estudos sempre elevados, beleza? E com a maior qualidade possível. Eu estou vendo muita gente, pessoal, não sabendo o que estudar. E isso está acontecendo bastante, tá? Eu até estou quase finalizando meu curso superior. E vejo algumas pessoas aí que estão estudando para concurso público. Vejo pessoas que estão estudando para concursos militares. Mas, afinal de contas, eu dou aula para essas pessoas que estudam para os concursos militares da área das Forças Armadas. Então, eu tenho sempre contato com esses estudantes e, principalmente, os estudantes mais novos, certo? Os adolescentes ali quase chegando na vida adulta. E o que eu percebo é que a tecnologia veio para nos ajudar. Só que tem muita coisa na internet, muito material gratuito. A gente aqui da Alcateia do Ensino libera muitos materiais gratuitos, simulados gratuitos, etc. Só que eu vejo que tem muita gente que não sabe o que estudar. Estuda um pouquinho daqui, um pouquinho de cá. Não sabe polinômios e já vai estudando função, um exemplo, né? Não sabe o que é uma morfologia e já vai estudar uma sintaxe. Então, assim, eu vejo que a galera está muito descoordenada. É o que eu chamo de overdose de conhecimento. Vamos supor que você está estudando para EPICAR, né? E você tem as quatro disciplinas lá. Redação, inglês, português e matemática. Cara, você já tem que estudar quatro coisas aí. Só que você tem a escola também. Ou seja, você precisa estudar alguma coisinha ali para a escola. Claro que você vai estudar muito mais para EPICAR, porque esse é o objetivo principal. Mas, além disso, você também faz um cursinho. E um cursinho presencial. Mas você também faz um cursinho online. E um outro também com aulas gravadas. Então, cada lugar você está estudando uma coisa. Acaba que tem doze, quinze matérias para você estudar. Só dessas quatro disciplinas. Isso é muito prejudicial. Porque você vai acabar não absorvendo nada com qualidade. Você vai atirar para tudo quanto é lado e não vai acertar alvo nenhum. Em vez de mirar, respirar, aprender e dar um tiro certo. Então, o que eu recomendo? Ah, Willian, mas eu quero entrar para a Alcatéia do Ensino, mas eu faço um cursinho presencial. Beleza, legal. Sai do cursinho presencial e vem para a Alcatéia. Para o melhor curso online do Brasil. Ah, Willian, mas não tem como e tal. Sem problema. Você pode entrar na Alcatéia. Mas com a ressalva de que você vai estudar duas, três, quatro, cinco matérias numa mesma disciplina. E você não vai ter a mesma qualidade do que outras pessoas. Não vai achando que é a quantidade. Ah, agora eu tenho que estudar função, agora eu tenho que estudar geometria plana, agora eu tenho que estudar isso e aquilo. Estuda da maneira correta. Estude da maneira correta. Pelo amor de Deus. Todo mundo tem tempo para estudar. Ah, Willian, mas eu não. Eu trabalho, o problema é seu. Mas todo mundo tem tempo para estudar. O que vai diferenciar você que estuda cinco horas de um outro camarada que estuda cinco horas também? A qualidade do seu estudo. Então, quanto melhor você estudar, quanto melhor você aprender a absorver, melhor a sua estratégia, aí sim, mais chance de aprovação você tem. Essa é a forma de se destacar. E como você vai se destacar nessa reta final? Primeiro, eu recomendo que você entre no nosso curso aqui, tá? Se não der para você entrar no curso, entre no nosso grupo gratuito. Nosso grupo gratuito, onde a gente libera alguns materiais, dicas, bizus, exercícios, listas de exercícios, simulados e muito mais. Então, entre no nosso grupo gratuito. A gente vai liberar tudo isso voltado para a EPICAR. E depois que você fizer isso, além de entrar para esse nosso grupo, eu recomendo que nessa reta final você dedique 20% para a teoria e 80% para a prática. Ah, William, até em inglês? Sim. Até em português? Sim. Até em redação? Sim. Então, é assim, é 20%, 15%, 10% para a teoria e 80%, 90%, 115% para a prática. Porque com a prática você vai aprender melhor, você vai saber como que a prova se comporta. Parece um papo de coach, né? Mas eu vi alguns alunos, até aqui da Alcateia do Ensino, falando, Ah, William, eu não vou fazer a prova de 2015 de novo, não. Eu prefiro fazer um simulado inédito, com questões inéditas, né? Por exemplo, da Alcateia ou de outros cursinhos. Porque a prova de 2015, eu já fiz várias questões. Faz de novo, cara. Faz de novo. Qual o problema? É só você fazer de novo. Por quê? Mesmo que você, ai, eu já fiz essa questão, eu lembro mais ou menos dela. Você lembra mais ou menos. Você não lembra exatamente qual que é a resposta específica. Se você lembra exatamente qual que é a resposta específica, aí beleza. Você pula ela, não precisa fazer. Mas, se você não sabe qual que é, né? Se você já fez ela, mas ainda tem aquela vaga memória, você pode fazer de novo. Porque você, dessa forma, você vai entender melhor como que é o esqueleto da prova da IPK. Então, é isso que eu recomendo que vocês façam pra estudar essa reta final. Porque de nada adianta vocês assistirem a aula, anotar tudo que o professor fala, revisar todo o conteúdo. Esse estudo, eu chamo de estudo passivo, né? Você tá lá, estudando, olhando o que o professor tá falando, anotando e tal. Mas só absorvendo, só absorvendo. Você tá totalmente passivo na situação. Você tem que estudar de forma ativa. Pegou o que o professor falou, anotou, revisou e aplicou. Você tem que aplicar na prática. E não só aplicar. Agora, vem a dica mais importante de você que ficou até o final do vídeo. Você tem que cronometrar o tempo que você está gastando nas questões. Ah, olha, como assim? Eu tenho que ver com... Calma, respira. Você vai pegar 10 questões de um assunto... Ah, eu tô estudando função de segundo grau. Pega 10 questões e separa um tempo pra você fazê-las. Não adianta você fazer essas 10 questões, aí você faz uma, aí você faz outra, aí você faz outra. Aí você vai tomar um café, aí você vai fazer alguma coisa. Ah, eu vou dar uma descansada. Método Pomodoro. E aí depois você volta e continua fazendo as 10 questões. Não, você para um tempo assim. Cara, eu preciso fazer essas 10 questões em 50 minutos. Beleza, você vai preparar 50 minutos. Vai gastar 5 minutos no máximo por questão ali e vai tentando. Pô, chegou na questão, travou, já pula. Porque você está, de certa forma, simulando como vai ser a prova. Em menor escala. A prova tem 48 questões, você colocou só 10. Mas pelo menos já é alguma coisa, tá? Pelo menos já é alguma coisa. E fazer um simulado full, um simulado completo aí com 48 questões, uma redação. Pelo menos semana sim, semana não. Se você fizer isso, você vai ter pelo menos uns 8 simulados aí, uns 4 simulados até a data da prova. Então é isso que eu recomendo que vocês façam nessa reta final. Se as dicas foram úteis, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E não se esqueça de entrar no nosso grupo gratuito para a EPICAR. Beijo.